E aí pessoal, oideps, zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar retomando a série de reviews de armas. Eu, pra quem não conhece, quem não viu, quem é novo no canal, eu já fiz da Red 34, já fiz da COG, já fiz da AR, caramba, qual que é aquela lá do, da classe Caçador de Recompensa, cara? Deixa eu lembrar aqui, essa daqui eu não fiz, ai meu Deus, propaganda de novo, joga aqui, não. Da AR-34, e também da AMG-200. Então, só conferir aí no canal, mas hoje o nosso review é da Bosque, exatamente, a Bosque 3. Tão aclamada Bosque 3, que por um tempo ela caiu em desuso no jogo, né? Nerfaram ela na atualização de Primavera, e ninguém tava mais conseguindo matar com ela. Agora a bicha retornou com tudo, e resgatou muitos fãs. Um destes fui eu, que gosto muito de jogar com ela. Então, aqui vamos às especificações, nada mais, é, nada mais. Nada melhor do que ver o gráfico, né? Porque uma imagem representada por gráfico diz muita coisa. Então, o primeiro gráfico aqui é referente ao dano. Você pode ver que o dano não é alto, porém, ela vai compensar com a taxa de tiros, exatamente. Muitas balas por minuto compensam um dano alto. Então, no fim das contas, acaba saindo elas por elas, se não superior a outras armas aí da mesma categoria. Aqui a gente pode ver que o alcance também não é muito bom, e realmente não é bom. Então, ela é mais para combate a curta distância. A longa distância você vai conseguir matar, mas mirando bem no tronco pra cima. Porque se não, você não vai ter esse. Se você pegar um pesado, é basicamente dois pentes e meio, e com certeza você vai morrer. Então, não adianta, vai. Num força barra. É, o pente, tem um pente razoavelmente bom. E a mobilidade é basicamente sensacional. Essa arma é uma arma das melhores para você se movimentar, atirar, fazer manobras a curto alcance. O negócio é muito louco, galera. Muito louco. E agora a gente tem o sisteminha de melhorias, né? Onde eu já upei aí a taxa de tiro, penetração de blindagem, mobilidade, penetração de blindagem novamente. E agora falta só o último, que é o alcance aí, que eu tô tentando conseguir o kit aperfeiçoados aí. Pra deixar ela full, fullzão. E assim, é uma arma que você não vai conseguir muita precisão, porque é que nem eu disse. Ela tem uma dispersão de balas muito grande. Mas eu já matei bastante aí com ela. Eu já tive 1.821 mortes, né? E 67.310 tiros. Ou seja, é muito tiro, cara. É muito tiro. Se você dividir isso daí, você vai chegar aí a uma precisão... Essa precisão de 13%, que é uma precisão muito baixa. Mas assim, é uma arma excelente. A melhor arma do jogo, a mais forte, né? Para a classe Recon, é a Braison. E você pode ver que... Calma aí, deixa eu pegar... Eu tinha montado uma bonitinha aqui. Nossa, essa propaganda enche muito o saco, cara. Eu tinha montado uma bonitinha aqui. Então, vamos comparar. Comparando aqui, você vê que ela perde muito pouco em relação ao dano. Também cai a precisão, a taxa de tiros. Mas com a Branza você perde mobilidade, perde pente. Então, assim, a Bosque... Tem quem diga que é a melhor arma para Recon e tal. Eu fico meio na dúvida. Geralmente, batalha de esquadrão, o pessoal usa muito a Branza. Mas assim, eu jogo bastante... Eu jogo quase nada com a Branza. Quando eu vou jogar de Recon, eu jogo mais com a Bosque. É a predominante. Claro, minha classe favorita, como todo mundo já sabe aí, quem acompanha o canal. É a classe Assalto. Então, vou ter mais mortes e tal na classe Assalto. Mas quando eu jogo de Recon, eu jogo de Bosque. As outras armas, basicamente... Sei lá, tem arma que eu nem usei aqui. Tipo, Mortis 15, tá ligado? Da Krube 37. Então, são armas que eu basicamente nunca usei. Essa conta eu tenho ela desde o começo. Então, todas as minhas informações estão aqui e são intransferíveis. Muita gente me pede conta, pede para eu emprestar minha conta. Para que você quer minha conta, cara? Se liga! Então, eu sempre jogo aqui com o pente estendido no máximo. É sempre bom ter bala no cartucho. Esses enfeitezinhos aqui de pró, eu não uso não. Às vezes eu coloco uma camuflagem. Mas também eu sou desprendido dessas coisas, cara. Mira. Para quem já me conhece aí, minhas miras são as mais simples possíveis, cara. É sempre a primeira ou a terceira aqui no máximo. Mas eu gosto de deixar simplona. O punho tático. Aí fica ao seu critério. Eu estava jogando com o penúltimo punho. Mas você pode ver que ele até deu um up aqui na precisão. Mas sem muitas novidades. E o bico. Eu sempre uso o redutor de faísca. Que vai jogar o dano lá em cima. E você perde aqui no alcance. Mas quem joga de recon, quem joga com a bosque, meu. A última coisa que você está interessado é com alcance. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Ter alcance, não ter alcance. A bala chegando a 10 metros de distância, para mim, está bom. E assim. Então. Meu Deus, quanta propaganda. As vestimentas aqui eu estou usando uma mista. Porque, como vocês podem ver. Eu só tenho a de recon completa. As demais. Eu não tenho nada completo. E assim. Isso eleva o nível de dificuldade absurdamente. Quem joga pelado. Sabe que é treta pra caramba. Diferente de você estar jogando com a. Izanagi. Samurai. Agora tem, né. Com a Baluarte. Que vai pôr sua vida lá na puta que eu pariu. Eu jogo pelado, cara. Na verdade, eu estou jogando aqui com a armadura mista. Justamente porque eu não tenho armadura completa. E, meu. É difícil pra caralho, moleque. Difícil. Eleva o nível. E aí você vê quando. Você faz uma frag boa. Porque você foi raçudo. Entendeu? Então, assim. Eu vou estar... Eu não capturei nenhuma gameplay. Geralmente eu capturo as gameplays antes de fazer essa parte aqui do review da arma. Mas eu tenho várias gameplays aqui jogando de bosque. Que eu consegui gravar aí ao decorrer do mês. E eu vou estar deixando aí os melhores momentos aí pra vocês. Com a musiquinha de fundo. Tô brincando. Mas eu ia falar tipo com a musiquinha de fundo. Entendeu? Sem efeito nenhum. Com porra nenhuma de edição. E é isso aí. Mas tô zoando. Deixar aí os melhores momentos pra vocês curtirem. Ver o poder da bosque em ação. E eu já vou contando com o like de geral aí. Já vai compartilhando também pros seus amigos que curtem MC5. Somos um... Somos um dos poucos. Vocês sabem que não tem muito canais que trazem assim conteúdo de MC5. Não só batalha de esquadrão. Conteúdos, meu. Aleatórios de MC5. Então, eu conto com a valorização aí. E a contribuição de todos. Se você não é inscrito, cara. Já vai se inscrevendo aí no meu canal. Dá aquela força. Custa nada acompanhar meus vídeos. Toma aqui sempre pra somar. Mas é isso, galera. Vou deixar o vídeo rolar. A gameplay aí. Os melhores momentos. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Piu. Piu. E aí. Seguração. Coral! I like what's happening here. Recon aircraft good to go. Recon active. Coral! 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 EMP strike ready! Bomber deployed! Activating EMP! Coral! 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 Enemies! Stay on top of us! Airstrike call. Stay on top of us! Enemies! Airstrike, find cover. That's how it's done! Airstrike, find cover! Do not let them win! Take out the upper hand! Recon aircraft, ready for activation. Recon mobilized. I like what's happening here. Stay on top of them! Stay on top of them! Nice work! Stay on top of them! Stay on top of them! Stay on top of them! Stay on top of them!